E dica importante agora para o trabalhador. Termina amanhã o prazo para o saque do abono PIS-PASEP. O Ministério do Trabalho informou que ainda restam mais de R$ 370 milhões para serem resgatados pelos trabalhadores. Mesmo que o trabalhador perca o prazo para o saque do abono, fica assegurado o direito ao valor pelo período de cinco anos. Mas vai ser preciso esperar a abertura do novo calendário de pagamentos do abono de 2023, que está previsto para começar só em 15 de fevereiro. Os valores não sacados podem ser solicitados por meio de recurso administrativo e devem ser colocados à disposição do trabalhador no mês seguinte ao da análise. Do total de quase 26 milhões de trabalhadores aptos a receberem o abono neste ano, 413.301 não resgataram o benefício. O valor liberado atingiu R$ 23,5 bilhões. O abono salarial é um benefício anual, no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada, no mínimo por 30 dias em 2020, e recebido no máximo até dois salários mínimos mensais. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS ao trabalhador de empresa privada e o Banco do Brasil pelo PASEP ao servidor público.